E aí, nós de novo, mais um videozinho, depois de forrar a barriga né, dar uma forradinha na barriga, comer um chili cheese steak, olha aí ó, olha essa Corvette, a roda dessa Corvette, a da frente, se liga, olha a rodinha dessa Corvette, a da frente, olha a de trás. Maria, chique demais velho, olha esse carro, os paralamão abertos, vamos ver aquele Mustang ali Felipe, tem um Mustang ali meu amigo, que eu nunca vi igual, e vocês acompanhando o canal, vamos ver agora de primeira mão, aqui, olha isso, o cara fez uma capota aqui, abre atrás, ele é muito louca, olha isso velho, olha o motor dele, o motor não é aqui, o motor é atrás. Olha o motor, olha o motor, onde é que fica, olha velho. Do Mustang, né? É mesmo A traseira desse carro Olha aí É, o McFury Tem o GT40 e esse é o O Mach 40 Muito chique, velho Olha isso, bicho Olha isso, dá pra ver por dentro Nossa É chique demais É muito lindo Isso aí, Chocoso Só que no canal Chocoso pra gente acompanhar essas paradas Meu chegado Trazendo um pouquinho aí Desses passeios Legais aí Diferenciados Que às vezes a gente não tem oportunidade de De ver um Máquinas assim, né? No Brasil Então a gente procura trazer Um pouquinho Dos Estados Unidos aqui Do que que os gringos inventam Pra vocês verem Olha isso, velho Olha esse carro Do que você gostou, meu amigo? Ah, sim Ah, sim Are you selling? Não, não é minha car Vou roubar Ah, am I gonna beat these guys up E say, am I wonder how hot it is inside Olha o motor desse carro Bruto, 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 bruto Bora aqui, bora aqui não é dar a volta ali pro outro lado Eles estavam no banheiro, agora nem saí Eles não encontram com eles aqui Olha os freios, a disco, o tamanho das pinças de freio As rodas, nossa bicho as rodas são chique demais Essas rodas E aí? Saindo do banheiro aí você vira a direita e depois a esquerda Onde estava aquele carro que você mostrou pra ele? É, nós estamos aqui onde estava aquele Mustang, tá ligado? Por favor Olha essas rodas Nossa, eu queria pôr uma roda desse estilo assim no Mavericão, hein? Olha isso, será que ia ficar... Beca do Mavericão já é top, né? Mas... Que aro que você acha que é esse daí, tipo? Aro 20 Acho que é 20 Desce aro 20 Olha o combão Ah, moleque Olha que combisera Olha que combisera, velho Linda demais Olha por dentro Olha Muito charmosa ela Aí, ó O bausão por dentro, mais louco Olha esse aqui também Olha a pintura desse carro É isso aí Vamos pra mais um videozinho Ali na frente Está ligado E vamos acompanhando a gente aí, né? Um abraço